Programa VIP, oferecimento, linha força com pimenta da Bio-Extratos, é hora de seu cabelo crescer e brilhar. Óculos bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627 4080. E, ao eventos locadora, móveis e acessórios para suas festas ficarem na memória. De volta com o VIP de hoje, estamos inspirados pelo bem-estar, pela beleza, pelo conforto de mobiliários para ambientes. Seja residencial, seja corporativo. E a gente vai agora pra Natuzi Edition, que fica na Fernando Correia, pra saber muito mais sobre esse universo da decoração e do mobiliário. O Alex e a Carol Linhares são diretores na Natuzi Edition Cuiabá. E a gente aqui se apaixonando, se encantando pela marca. A marca que é líder mundial quando se fala em estofados em couro. Ou seja, é a tecnologia, a qualidade e aqui próximo da gente, em Cuiabá, com uma loja exclusiva. É, quando a gente foi buscar uma marca de estofados pra trazer pra Cuiabá, a gente enxergou na Natuzi Edition tudo aquilo que falta pra Cuiabá. Que é exatamente essa qualidade, esse conforto, essa tecnologia agregada num produto só, num produto único, né? Quando você experimenta um sofá da Natuzi, você sente realmente o conforto, você sente o sofá te abraçando, você realmente vai se sentir confortável. E Carol, é um grupo internacional, mas que a gente tem um braço no Brasil. Isso, a Natuzi, o grupo Natuzi, ele tem a Natuzi Editions, que são da linha brasileira, mas não deixando de ser produtos italianos. E tem a Natuzi Itália, que já são produtos estudados especialmente pra Itália, né? Pro mercado internacional. E tem a Natuzi Revive, que são a cadeira de alta performance. E a ideia Relax, mas a ideia Relax já é uma área mais comercial, que é um couro brasileiro, é um outro produto. E aqui a gente encontra a linha Edition. Isso, aqui nós somos a loja exclusiva Natuzi Editions. Primeira loja no Mato Grosso, aqui na Fernando Corrêa. E essa possibilidade de chegar até aqui, eu primeiro me apaixonei, namorei, sentei, desfrutei das peças, dessa flexibilidade de escolher couros, a textura, tonalidades, modelos. Então, isso também permite pra vocês, como empresários, recebendo arquiteto, recebendo mesmo o consumidor final, ter um leque de opções pra oferecer. É, exatamente isso. Hoje a Natuzi, ela nos proporciona essa flexibilidade, né? O poder personalizar o produto pro cliente. O cliente chegar na loja e ter aquilo que ele realmente quer. Não eu tenho que impor um produto pra ele. Ele vai chegar aqui, ele vai escolher a largura do sofá dele, ele vai escolher o tipo de couro que ele quer, se ele quer um couro mais escuro, se ele quer um couro mais claro, se ele quer um contraste. Ele vai poder escolher um produto, se ele quer um produto elétrico, com acionamento de poltrona elétrica, ou se ele quer um sofá mais convencional. Então, essa liberdade, essa flexibilidade de eu chegar na loja, o arquiteto chegar na loja, junto com o cliente, falando assim, ó, eu quero tal modelo em tal tamanho. Eu consigo atender exatamente aquela necessidade dele. Então, a personalização e o conforto são um dos focos principais da Natuzi. E Carol, o trabalho artesanal, que a gente consegue perceber, o couro mesmo, com as estrias, com uma textura completamente, assim, confortável. Sim, os produtos da Natuzi, eles são, a gente diz que ele é artesanalmente. São modelos que são desenhados manualmente também. Depois desses modelos desenhados, eles vão ter uns modelos que vão para a prototipia virtual, que ela vai estudar qual a espuma que vai ser usada, qual a quantidade de espuma, aquele modelo, ele é um modelo mais sequinho, ele é um modelo um pouco mais macio, mas o conforto dele é diferente, mais robusto. Então, ele vai ser estudado o tipo de madeira que vai ser usada, qual madeira que vai ser usada no braço, que tem menos impacto, qual o couro que vai ser utilizado, o tipo de couro que o cliente quer. Então, ele é tudo estudado virtualmente, primeiro, e depois dele estudado, o diretor geral da Natuzi, que é o Pasquale Natuzi, ele vai sentar no sofá e vai, se ele se sentir confortável, se ele ver que o sofá pode ir para o comércio, ele vai aprovar e vai passar no teste, vamos dizer assim. Carol, um detalhe que você me contou, enquanto a gente conversava, é que o sofá, ele é tão, nessa questão da tecnologia, ele não, com o tempo, ele não desaba, entre aspas. Porque a gente tem muito aquela questão, você começa a utilizar o sofá em um ano, ele está destruído e não acontece com a Natuzi. Não, não acontece porque a espuma, eles são, são várias camadas de espuma, e essas camadas, elas são quebradas as moléculas. Então, aquele conforto, ele vai permanecer durante anos. Falando em conforto, Alex, tem poltrona ali, que ele acompanha o movimento do nosso corpo, uma coisa meio que uma inteligência a partir da nossa luna vertebral. Exatamente isso. É uma linha da Natuzi, que é a Natuzi Revive, né? A primeira e única linha de poltronas de alta performance no mundo, né? Foram anos e anos de estudo e milhões de dólares investidos no desenvolvimento dela, que é uma poltrona que ela foi estudada para acompanhar o movimento do corpo. Então, conforme eu vou me movimentando, eu vou me ajeitando na poltrona, ela vai se adaptando ao meu movimento, à minha posição e vai me trazendo o melhor conforto. Então, assim, é um nível de conforto extremamente alto, que você não encontra em nenhum outro lugar, e a Natuzi Revive, ela consegue acompanhar tudo isso. Mas mesmo quem é mais tradicional, que quer aquela poltrona, às vezes conhecida como poltrona do papai, que quer o toque automatizado, ela também alcança esse cliente? Alcança. Ela tem uma linha também exclusiva de poltronas já automatizadas, né? As conhecidas e famosas poltronas do papai, que elas são poltronas elétricas, que você vai comandar o movimento, a posição do encosto, da base que você vai querer, então você vai acabar deixando na posição mais confortável que você se sente. E, Carol, aqui, na Natuzi, diz que a gente tem até o estofado do Neymar. Me conta essa história, a gente já fica interessada. É, tem o modelo, que é o sofá, é o Ernesto. A gente fala que é o sofá do Neymar porque é um sofá que o Neymar colocou no iate dele. Então, esse modelo tem aqui na loja também. Ele não é um sofá elétrico, ele é fixo, mas ele tem articulação. Então, ele vai se transformar numa chese, num simples movimento que você fizer, você pode ver que ele não é pesado, ele é leve e ele é muito confortável também. Existe essa preocupação de acompanhar a tendência do que acontece no mundo, né? Sim, com certeza. Eles estudam, sempre tem o congresso no Brasil, geralmente é em agosto, no congresso eles lançam modelos. Agora, em agosto, eles trouxeram oito modelos da Natuzi Itália para a Natuzi Editions, com cores diferentes, modelos diferentes. Eles sempre estão na feira de Milão, então lá também são lançados novos modelos. Então, a Natuzi não para. A importância de uma empresa que tenha assistência técnica, tenha esse respaldo do pós-venda, é fundamental também para fidelizar esse cliente. É fundamental porque a gente está falando de produtos de alto padrão, né? Produtos que exigem que você tenha, que você preste essa assistência, essa garantia. Na própria instalação do produto, é uma instalação simples, mas sempre vai acompanhada de manual, é uma instalação muito fácil de fazer. Mas o cuidado que a gente tem que ter, e por isso a gente buscou a Natuzi, trouxe para a Coreia, mas é exatamente por causa disso, desse respaldo que a fábrica nos deu, de poder vender um produto, saber que ela vai estar no mercado há muito tempo, que ela já é uma marca de referência, então a gente está entrando agora em Cuiabá com uma marca que está falando de quase 67 anos de história. Então, é uma marca muito bem estruturada no mundo inteiro, né? A Natuzi, ela é tão preocupada com o consumidor final, que cada módulo, ele tem o seu ID, que é o quê? A identidade do sofá, ali vai estar qual foi o couro que foi usado, qual o lote que foi, o número que foi usado, qual a madeira, qual... Então, se tiver algum defeito, vai esse... eu passo esse ID para a fábrica, eles vão ver o que vai ser feito, qual o couro que vai colocar para arrumar esse sofá. E atende a todo o perfil, né? Perfil de família, ou seja, também ambientes corporativos, e se identifica com todo mundo, né? Sim, ele atende a todos os estilos, desde o modelo mais clássico, o modelo mais contemporâneo, moderno, para o escritório, para a sala de estar, home, então, vai atender a todos os estilos. Ah, uma poltrona que eu quero pôr no quarto, a Revive fica muito bem num quarto, num consultório, é sensacional. Vamos continuar conversando, mas sentada agora. É, vamos sentar. Gente, realmente, os sofás Natuzi Edition são sensacionais, incríveis. A vontade é ficar assistindo filmes, seriados, dias e dias seguidos, aproveitando o fim de semana. Eu agradeço a sua audiência, a sua companhia, e te espero na próxima segunda-feira, aqui no Canal 10, a partir de 1h20 da tarde. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Programa VIP, oferecimento, linha Força com Pimenta da Bio Estratos, é hora de seu cabelo crescer e brilhar. Óculos bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627 4080. E, ao Eventos Locadora, móveis e acessórios para suas festas ficarem na memória. E aí E aí E aí E aí